Record. Queria falar isso agora. Está gravando, desculpa. Está gravando agora? Começou a gravação, está bom? Ok. Então, vamos lá. Então, retomando, a Rosângela Rodrigues, que faz parte da equipe do nosso serviço de retenção, ela vai apresentar aqui como é que a gente vem trabalhando com essa questão da retenção, quais são as estratégias, quais são as dificuldades e as facilidades de implementar essas estratégias aqui no CRP. Esse serviço de retenção faz parte de uma pesquisa, de uma intervenção, uma pesquisa de intervenção, que chama Vinculação e Retenção de Pessoas que Vivem com HIV e Serviços Cúbicos de Saúde. Um projeto bem mostrativo. Nossa! É aí que nós temos um probleminha também, pessoal. Só um minutinho. Só um minutinho, um minutinho. Só um minutinho. Bom, então, novamente, então, esse é um projeto de intervenção chamado Vinculação e Retenção de Pessoas Vivendo com HIV-AIDS em Serviços Públicos de Saúde, um projeto demonstrativo na cidade de São Paulo, Brasil. Esse projeto conta com várias parcerias, né? O município de São Paulo, a coordenação do programa do município de São Paulo participa com vários serviços e também a AIDS Health Care Foundation, a HF, que é uma ONG internacional, que é uma grande parceira, tem trabalhado com várias iniciativas e essa é uma das iniciativas. Ele é coordenado. Ele tem como pesquisador principal, Alexandre Grangeiro, da faculdade lá da Medicina Preventiva da USP. Bom, pessoal, nós ainda teremos esse mês de outubro, que vai iniciar amanhã, é um mês que vão ter várias atividades. Nós não teremos manhãs positivas. Nós teremos uma discussão sobre imunização em pessoas vivendo em 20 de outubro, que vai contar com a participação da Rosana Richman, que é uma especialista, saiu tudo aqui, por quê? É uma especialista em imunização e a gente também vai ter um evento muito importante que todo ano a gente tem feito, que é o evento da Ciflis, que é a Semana Paulista de Enfrentamento da Ciflis Congênita. Está aqui, eles estão ouvindo? Estamos ouvindo, mas tem uma Elisete compartilhando a tela. Você começou a compartilhar, eu acho, aqui. É, mas eu não toquei nada. Alguma coisa que ele fez... Não. Não, está livre, cancelagem, só um minuto. Elisete Junqueira. Ótimo. Ah, uma outra pessoa entrou para compartilhar a tela. Ah, uma outra pessoa voltou para compartilhar a tela. Gente, a gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias, não é? Então, bom, então nós vamos dar início, sem mais delongas. Agradeço muito a participação de todas e todos vocês, não é? Parabenizo a equipe aqui da gerência de assistência e todos os núcleos que têm organizado, que têm se disposto aqui a vir, a compartilhar todo esse conhecimento, essas experiências com todos nós aqui. Então, vou chamar a Simone Queiroz, aqui, que ela vai começar com a apresentação, início de tarde. Ok? Então, agora, a bola está com ela. Bom dia, pessoal. Eu sou Simone, né? Então, eu trabalho aqui no centro de referência. Fico feliz de estar aqui. Espero que vocês estejam todos com saúde. Eu vou fazer uma apresentação sobre início de tarde, mas, antes disso, eu gostaria de conversar com vocês e entender um pouco com quem a gente está falando, né? Eu vou compartilhar a minha tela. E eu vou apresentar para vocês um recurso tecnológico chamado Mentimeter, né? O Mentimeter, ele não é um detector de mentiras, né? O Mentimeter é um recurso, uma ferramenta que possibilita que a gente interaja com o público que está aí do outro lado, né? Então, a gente vai fazer, lembra aquela votação eletrônica que a gente fazia nos nossos eventos? A gente vai fazer duas pequenas perguntas aqui na minha apresentação, uma na da Simone Tenori, mas para a gente entender sobre o que a gente está falando, né? Então, como é que você pode usar o Mentimeter? Tem três opções. Para quem está assistindo essa apresentação no computador e tem um outro dispositivo conectado à internet, tipo um celular, você pode ir lá e digitar www.mentimeter.com. Lá em cima, no canto superior, vai aparecer um quadradinho escrito Enter Code to Vote. Você vai inserir esse código 2574970 e vai clicar em Vote, né? Que é votar. A outra opção, para quem está com o celular conectado à internet e tem aqueles leitores de QR Code, essa espécie de código de barra, você pode escanear esse leitorzinho que está aí e aí você vai entrar direto nas perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer isso aí agora, perfeito. E a terceira opção é você clicar no link que a gente está encaminhando agora pelo chat, tá? Então, eu vou abrir aqui o chat. Eu vou abrir, eu vou ter que parar um pouquinho a apresentação. Eu vou encaminhar aqui pelo chat. Uau, cadê? Só um minutinho. Alguém já conseguiu aí? Como é que está? A pessoa está votando. Já tem seis votantes aqui. Só um minutinho, que eu vou ter que pegar o link. Copiar o link. Vou no Zoom. Então, quem estiver com... Sem outra opção, pode entrar agora no chat e vocês têm o link para vocês entrarem diretamente na votação, né? Então, a primeira pergunta que está aparecendo para vocês aí é a identificação, né? Então, quem são vocês? É o gerente do SUS, um infectologista, um profissional da saúde mental, um profissional de enfermagem, um profissional da área administrativa, outro profissional de saúde, um estudante ou outro, tá? Agora, a próxima pergunta é a respeito de início de terapia propriamente dita, né? A gente quer saber... Vocês estão vendo aí? No celular, está dando para ver? Sim, no celular dele. Está vendo? A gente gostaria de saber, no último ano, pensando em todas as pessoas que entraram no serviço de vocês, em que tempo que elas iniciaram terapia antirretroviral, né? Se foi no mesmo dia do diagnóstico, a gente pensando aí com relação à data do diagnóstico e não à data de chegada no serviço. No mesmo dia do diagnóstico, em até 15 dias, entre 15 a 30 dias, entre 1 e 3 meses, entre 3 e 6 meses após o diagnóstico, diagnóstico ou em mais de 6 meses após o diagnóstico. Vai ficar aberto aqui nessa última tela por um tempo, tá? Mas eu vou passar para a apresentação, para a gente começar a conversar um pouco mais sobre o início da tarde, tá? Então, agora começa a contar meu tempo. Eu sou uma pessoa desesperada com o tempo. A Denise disse que eu tinha 20 minutos. Eu não sei falar em 20 minutos. Não adianta. Eu não sei nem contar a minha história breve, assim. Imagina falar sobre um outro tema, tá? Muito bom. Então, eu trouxe primeiro aqui a representação padrão do contínuo do cuidado das pessoas vivendo com HIV, né? Então, a apresentação do contínuo do cuidado, na verdade, mostra as etapas do cuidado de uma pessoa entre o diagnóstico e a supressão viral, que é aquilo que a gente persegue desde que a gente se depara de uma pessoa que vive com HIV, né? Então, a supressão viral é o nosso objetivo final sempre, né? É ela que está relacionada a todos os benefícios da medicação e, de uma forma padrão, até muito tempo atrás, era isso que a gente tem, né? E é isso que a gente tem ainda. A gente tem as etapas do diagnóstico, vinculação, a importância da retenção no cuidado, início da terapia antirretroviral, a adesão que acaba levando, em última instância, a supressão viral. No entanto, a gente tem algumas modificações que foram surgindo de acordo com as novas incorporações de evidências que a gente teve com relação à terapia, né? Em 2009, a gente tem dados de que o tempo médio entre a realização do primeiro CD4 e o início da terapia antirretroviral no estado de São Paulo gerava em torno de três anos, né? Se a gente está falando de três anos, a partir do CD4, então, todo mundo sabe que CD4 tem relação com o período da vinculação, não necessariamente o período do diagnóstico, né? Então, a gente imagina que esses três anos, na verdade, eles subestimam o tempo que as pessoas estão vivendo com HIV, né? E, em 2009 também, só 18% das pessoas que iniciaram o TARVI em 2009 apresentavam CD4 acima de 500 células, né? Então, a gente tinha aí um contingente bastante grande de pessoas iniciando terapia antirretroviral com uma imunidade já bastante comprometida, tá? E aí, o que que acontece? Esse tempo todo tem muito sentido com o jeito como a gente começou a tratar as pessoas, né? Os nossos medicamentos do início da terapia antirretroviral, há 25 anos atrás, que foi mais ou menos quando a gente começou a tratar, eram medicamentos de baixa potência, baixa barreira genética e, sobretudo, de uma alta toxicidade, principalmente a curto prazo, né? Então, as taxas de abandono, elas eram muito altas. E isso fez com que a gente ficasse durante muito tempo trabalhando o início da terapia antirretroviral, né? A gente ficava, às vezes, por anos, 3, 4, 5 anos trabalhando o início da terapia antirretroviral, porque a gente sabia que as taxas de não adesão eram muito grandes, né? Ligadas, não necessariamente às questões do indivíduo, mas às questões dos próprios medicamentos. Um segundo ponto é que a gente tinha uma terapia que era guiada por marcadores de infecção. Então, resultado de CD4, resultado de carga viral ou adoecimento, né? As pessoas que apresentavam condições graves eram as pessoas que acabavam sendo candidatas à tarde. Então, a gente tinha aí um contexto que favorecia esse longo tempo entre a realização de um exame, do primeiro exame, e o início da terapia antirretroviral. Só que nos últimos anos, principalmente na última década, várias evidências foram surgindo da importância de se iniciar a terapia de uma forma mais precoce, né? A primeira evidência delas, ou uma das evidências, é de que o HIV não interfere só através do comprometimento da célula CD4, né? Causando uma imunodeficiência e infecções oportunistas. Mas também é capaz de causar uma inflamação crônica, e com isso uma imunocenessência, um envelhecimento do sistema imune, e proporcionar doenças clínicas que não são as doenças que a gente chama de definidoras de AIDS, mas doença cardiológica, né? Inflamação vascular, problema cardíaco. Então, essa foi uma evidência já que mostrava que a gente precisava, de algum jeito, suprimir a replicação do HIV, independente do CD4, para tentar reduzir essa inflamação crônica. Além disso, existem evidências de que o tratamento precoce da infecção favorece a diminuição da ativação e da exaustão imune, diminui os reservatórios virais, né? Dentro do organismo da pessoa que vive com HIV, e que isso, em última instância, vai ajudar no controle pós-tratamento e aumentar as possibilidades positivas dessas estratégias de curas que estão surgindo por aí, tá? Outra questão importante é a terapia como prevenção, né? Em 2011, foram publicados os primeiros dados do estudo HPTN 052, que já mostrava uma redução muito significativa da transmissão para as pessoas que iniciavam terapia antirretroviral precocemente, né? A transmissão para o seu par negativo, e depois disso, muitos outros estudos foram publicados avaliando a grande quantidade de casais sorodiferentes e que uma pessoa vivia com HIV e outra pessoa não vivia, essas pessoas transavam livremente, sem preservativo, e desde que a carga viral dela fosse baixa, menor do que 200 cópias por ml, não havia transmissão, não houve transmissão, né? Então, isso é o que embasa o nosso conceito de I igual a I, né? Indetectável é igual a intransmissível, e foi um dos primeiros motes para o tratamento como prevenção. E depois disso também surgiram inúmeras evidências no que diz respeito à redução da morbe-mortalidade com o início da tarde, o que a gente já sabia, mas a gente não tinha muita noção do momento adequado para se iniciar a terapia antirretroviral, né? Se existia um limite muito preciso, a gente não tinha conhecimento, né? Então, a gente ficou muito tempo no que eu chamo da maldição do pêndulo, né? Uma hora o pêndulo está em 200 células, outra hora o pêndulo está em 350, depois a carga viral tinha que ser acima de 100 mil, e aí a gente ficou durante muito tempo brincando com esse pêndulo aí, até a gente entender que, na verdade, iniciar a terapia antirretroviral precocemente se associava à redução de morbe-mortalidade e um super aumento da expectativa de vida. Isso tudo era muito dependente do momento em que se iniciava, né? Quanto mais próximo ao diagnóstico, maior era a possibilidade de diminuir esse gap de expectativa de vida, comparando as pessoas que vivem com HIV com as pessoas que não vivem com HIV. E até que em 2015 foram publicados os dados de dois estudos importantes, um estudo chamado Temprano e o outro, o estudo Start, que foram desenhados de uma forma que, de certa forma, sanou a dúvida de se era importante ou não iniciar terapia antirretroviral, inclusive para pessoas bem, né? Que estavam com CD4, acima de 500 células por milímetro. E esse estudo, isso aqui eu trouxe os resultados do Start, ele mostrou que houve uma redução da probabilidade de aparecimento de doenças graves ou óbitos em 53%, uma redução de 70% da probabilidade do surgimento de doenças definidoras de AIDS ou óbitos por AIDS, e uma redução de 33% da probabilidade daquela pessoa apresentar eventos não AIDS e mortes por eventos não AIDS, desde que ela iniciasse terapia antirretroviral com CD4 acima de 500, né? A conclusão desse estudo é que o início imediato da terapia, mesmo para pessoas com CD4 acima de 500 células, é benéfico, é seguro e é eficaz. E o Brasil, que já trabalhava desde 2013 com a ideia de tratamento para todos, na época, baseado muito na questão do tratamento como prevenção, passou a recomendar a terapia antirretroviral para todas as pessoas que vivem com HIV, independente do estágio clínico e o imunológico. E a OMS incorporou essa mesma política no ano de 2016, e esse mapa aqui, né, esse mapa global aqui, mostra os últimos dados da Unaids, mostrando que praticamente todos os países do mundo hoje iniciam terapia antirretroviral independente do extrato de CD4. A gente tem aqui do lado esquerdo alguns países que ainda trabalham com limite de CD4 menor do que 500 células por milímetro cúbrico, mas a grande maioria indica o tratamento para todos, né? E aí a primeira pergunta que a gente tem é com o que a gente deve iniciar a terapia antirretroviral, né? A gente vai tratar todo mundo, mas como é que a gente deve tratar? Então, uma das coisas muito importantes é que quando a gente vai fazer uma ampla oferta, a gente tem que avaliar o que é mais adequado, né? Principalmente para nós que lidamos com consensos, com protocolos que definem esse tratamento. Então, o que está indicado é utilizar terapias de primeira linha com alta eficácia, com menos eventos adversos e de uso em dose única diária, preferencialmente conformulados, né? A gente teve a graça de conseguir modernizar a nossa arsenal terapêutico nos últimos anos. Isso aqui, essa figura mostra aí o tempo de incorporação no nosso país, na linha de baixo, e hoje a gente trabalha muito com as medicações mais modernas ou as mais antigas, mas com menor toxicidade. As outras a gente já nem compra mais, né? Já nem tem mais. E com isso a gente conseguiu também dar uma cara nova para o nosso início de tarde, né? Eu trouxe aqui as recomendações que estão no nosso PCDP, que foi atualizado pela última vez em 2019, ele é de 2018, mas tem uma última atualização de 2019, e alguns dados dos últimos ofícios, dos últimos três ofícios que foram veiculados, que são os ofícios de 2019 e 2020, que falam especificamente sobre mulheres, gestantes e tuberculose. Então, para homens e mulheres que não têm possibilidade de engravidar, a terapia de escolha é a lamivudina coformulada com tenofovir, associada à dolutegravir. Para as mulheres que desejam engravidar, o que está posto no ofício é que, idealmente, deve-se fazer uma genotipagem, orientá-las a aguardar o início da terapia antirretroviral e a supressão viral para entrar, de fato, na ativa, né? Em todas as possibilidades da gestação. E chegando ao resultado do CD4, você teria... Do CD4, perdão. Da genotipagem, você poderia iniciar ou 3-CCT no fovia e favirense, ou 3-CCT no fovia com a tazanavir. Isso vai depender, óbvio, do resultado da genotipagem. Se não houver resistência, dá preferência pelo e favirense, pela questão da comodidade posológica, né? Para mulheres que se apresentam grávidas, a gente avalia a idade gestacional. Para aquelas pessoas que estão com idade gestacional acima de 12 semanas, ou seja, no segundo trimestre de gestação, é possível já iniciar com lamivudina tenofovir mais dolutegravir. Para as outras, idealmente, você vai fazer a genotipagem e vai esperar o resultado da genotipagem. Se houver uma urgência em iniciar a terapia antirretroviral antes da genotipagem, se a pessoa tiver um CD4 baixo, por exemplo, ou tiver sintomática, você vai dar preferência pelo esquema com a tazanavir, porque tem menos, uma menor prevalência de resistência transmitida. Se você puder esperar pelo resultado da genotipagem, o e favirense continua como uma carta na manga. Para mulheres que não desejam engravidar, pode ser indicada lamivudina com tenofovir e dolutegravir. Você vai discutir a anticoncepção e orientar essa pessoa de que caso ela mude de ideia e opte por engravidar, ela deve procurar um serviço de saúde. Para as pessoas com co-infecção HIV e TB, o medicamento de escolha continua sendo a lamivudina tenofovir com efavirense, só que é necessário também fazer uma genotipagem. Lembre que toda vez que a gente tiver a ideia de fazer efavirense dentro de um esquema, a gente precisa fazer uma genotipagem para a endoterapia, a gente tem que fazer uma genotipagem pela alta prevalência de resistência transmitida no nosso meio, aqui no estado de São Paulo, em torno de 15%, 17%. Se você não tiver opção, não tiver possibilidade de fazer genotipagem ou essa genotipagem for demorar mais do que duas semanas, a medicação de escolha é a lamivudina tenofovir com dolutegravir, sendo que nessa condição a dolutegravir deve ser dada em dose dobrada, de 12 em 12 horas, não em dose única diária, então você vai fazer um comprimido de lamivudina com tenofovir e um dolutegravir pela manhã e um à noite. E isso a gente vai manter essa dose dobrada até pelo menos 15 dias após o término do tratamento da tuberculose. Todas essas questões ligadas às mulheres surgiram em virtude de dados do estudo chamado Tsepamon, que é um estudo conduzido em Botswana, Botswana, não é isso? Que avalia partos de mulheres expostas a antirretrovirais. Em 2018 surgiu um alerta mostrando que a incidência de defeitos de tubo neural entre as crianças nascidas de mulheres que tomavam dolutegravir parecia maior, era em torno de 9 vezes acima da prevalência de defeitos de tubo neural para quem tomava outros antirretrovirais. Conforme esse estudo foi, o tempo foi passando e foram acumulando dados de outras mulheres, de outras crianças nascidas, esse risco foi diminuindo, a ponto de que a publicação do ano passado mostrava que era em torno de 3 vezes e não 9 vezes, e a última publicação agora, que saiu no AIDS 2020, mostrou que, na verdade, esse risco é praticamente insignificante, é um risco discretamente maior e não significante. Então, muito provavelmente, essa política de restrição de uso de dolutegravir para mulheres que desejam engravidar ou que chegam gestantes, deva mudar, né? Provavelmente, o Ministério deve discutir melhor esses dados e tomar uma outra posição, né? Existem algumas observações com relação ao início de tarde, que é meio que parece chover no molhado, mas é importante, né? É preciso discutir com o paciente o contexto atual da terapia antirretroviral para a vida dele nesse momento, né? Que hoje a gente tem uma série de evidências de outros benefícios que a gente não conhecia há tempos atrás, e que é isso que fez com que a gente mudou, que a gente tenha mudado a nossa indicação. Porque muitas vezes falam assim, ah, mas eu conheço um amigo meu que ficou 5 anos sem tomar remédio, por que você está me dando remédio agora? A gente tem que explicar que a gente está dentro de um contexto novo, diferente, que a gente acumula outras evidências, e a gente deve explicar, óbvio, sobre o HIV, sobre o que é o CD4, o que é a carga viral, todos os benefícios do uso da terapia antirretroviral para ele e para a questão de prevenção, discutir o perfil dos medicamentos que a gente tem hoje, possibilidades de eventos adversos, e nunca esperar pelo resultado de exame para iniciar uma terapia, né? Na verdade, não é preciso esperar. As pessoas que estão prontas para iniciar a terapia antirretroviral e têm um diagnóstico de HIV confirmados, elas podem iniciar o antirretroviral independente do resultado de CD4 e da carga viral, porque isso não vai modificar o tratamento dele. E a genotipagem, a gente depende muito, óbvio, do contexto, mas muitas vezes também não é necessário esse resultado, tá? É sempre importante lembrar que os retornos devem incluir investigação de vulnerabilidades associadas ao abandono de tratamento ao segmento, e a gente sempre tem que estar buscando atuar sobre eles. Bem, a gente não tem mais o problema de para quem a gente vai iniciar a antirretroviral, mas começou a surgir um outro problema, né? A gente vai dar para todo mundo, mas quando? Com que pressa eu devo iniciar a terapia, né? Essas aqui são as recomendações do nosso protocolo brasileiro de 2018, que fala que a terapia antirretroviral deve ser iniciada quando a pessoa vivendo com HIV estiver informada sobre os benefícios e riscos daquele tratamento e motivadas e preparadas para o início do tratamento, né? Sempre respeitando a autonomia do indivíduo. A gente nunca deve obrigar ninguém a tomar antirretroviral. Bruno atravou, mas voltou. Em 2018, a OMS realizou uma revisão sistemática que avaliava, comparava o início rápido da terapia antirretroviral com o cuidado padrão, né? Que é aquilo que a gente seguia antes, né? Então, a gente, apesar de oferecer tratamento, de ter indicação de tratamento para todos, a gente coletava exames, aconselhava, marcava um retorno, pedia para a pessoa pensar, a pessoa retornava, a gente avaliava de novo, né? Então, isso que é o cuidado padrão. É o cuidado que existia antes dessa possibilidade de se apressar o tratamento antirretroviral. Esse estudo envolvia uma série de estudos, essa meta-análise, essa revisão sistemática envolvia uma série de estudos observacionais, mas tinha quatro estudos randomizados que eram os estudos de maior peso, de maior significância estatística, né? Então, os resultados dos estudos randomizados mostraram que o início rápido da terapia antirretroviral, e nesse caso aqui envolvia pessoas, o início até 14 dias ou do diagnóstico ou da chegada no serviço, aumentou a probabilidade de ter iniciado o TARV em 90 dias em 12 meses, aumentou a supressão viral em 12 meses, aumentou a retenção das pessoas em 12 meses, e embora não significante, havia uma tendência para redução da mortalidade e redução da perda de segmento em 12 meses, né? São todos desfechos avaliados em curto prazo, mas são coisas importantes da gente avaliar, né? Existem uma série de outras iniciativas no mundo, e aqui também, né? O nosso projeto, o projeto que a Rosa mencionou no começo, é um projeto que visa avaliar essas questões a longo prazo. A gente tem um estudo previsto para cinco anos, né? Então, daqui a uns dois, três anos, dois anos e meio, a gente vai ter talvez uma resposta da condução desse estudo de início rápido de terapia antirretroviral com um segmento de cinco anos, né? Então, esse aqui é um, basicamente, são grifado em vermelho aqui os dados, né? Da comparação do que o BOTIR, que é início rápido, versus o CP, que é o cuidado padrão, né? Então, tanto para início da terapia, quanto para supressão da carga viral, quanto para retenção, os desfechos são melhores nas pessoas que tiveram início rápido. Existe uma série de críticas a esses estudos, né? Um deles é que esses estudos randomizados foram realizados no período em que ainda existia indicação de terapia com base no valor do CD4. Então, alguns desses aqui utilizaram, por exemplo, o início rápido, ele era dado, mas para quem tinha CD4 menor do que 350. Então, aquelas pessoas já estavam sob risco maior e provavelmente mais motivadas para tomar medicamento, né? A outra questão é que nem todos avaliaram o tempo, o CMD, o início rápido, de acordo com a data do diagnóstico, mas sim com a data da chegada no serviço. E uma terceira crítica é que isso aqui foi feito num contexto de países de baixíssima renda, né? Então, em que as condições também eram bastante complicadas. Mas tem alguns dados muito significativos também, além dos estudos randomizados, que são os dados de estudos observacionais, que falam sobre a aceitabilidade dessa, do início rápido da terapia, né? Então, a aceitabilidade foi avaliada entre mulheres grávidas e pessoas que estavam em infecção aguda, né? Infecção recente pelo HIV, principalmente os HSHs, e essa aceitabilidade variou de em torno de 30% a 97%. Existem algumas barreiras que foram citadas por essas pessoas para iniciar a terapia de uma forma rápida. Especificamente para as mulheres gestantes, tinha uma questão do tempo para revelação do parceiro. Elas ficavam muito preocupadas com a questão da violência, do estigma e conflitos domiciliares, se elas iniciassem terapia rápido, sem antes conversar com os maridos, né? Lembrando que isso aqui tudo dentro do continente africano. Outras desejavam aprovação do parceiro para iniciar tratamento. Então, por isso, tinha uma tendência a recusar o início rápido. Algumas falavam de incerteza sobre o diagnóstico, e globalmente aí entre os HSHs e as mulheres grávidas, algumas questões que não estão diretamente ligadas ao início rápido, mas a qualquer início de tratamento independente do tempo, que é o medo de efeito colateral e o desafio de se tomar o medicamento para o resto da vida, né? Por outro lado, enquanto facilitador, as pessoas que viviam com HIV relatavam o desejo de evitar a transmissão, né? Então, aquilo é um facilitador para a aceitação do início rápido do tratamento. A forma como elas eram aconselhadas, então, quanto melhor o aconselhamento, mais aptas elas estavam para iniciar esse tratamento. E a percepção de que iniciar precocemente o tratamento poderia reduzir o estigma, tá? Enquanto barreira, o que foi citado pelos profissionais foi a necessidade de descartar ou tratar a tuberculose, porque o tratamento, o início rápido do tratamento antirretroviral para as pessoas infectadas por TB, dependendo da condição em que ela estiver, pode agravar o quadro da tuberculose, né? As pessoas gravemente doentes e, às vezes, a impossibilidade de realizar todos os passos do que eles chamam de CMD, que é o início no mesmo dia, também pode ser um dificultador. Isso porque boa parte dessas intervenções utilizou o que a gente chama de diagnóstico de exames point of care, que são os exames que são realizados em tempo real. Então, a pessoa tem uma maquininha lá que você coloca, faz uma coleta de sangue e ela processa um CD4 em torno de 20, 30 minutos, né? Então, eram coletados CD4, feito uma coleta para a realização posterior de carga viral, era feito o aconselhamento. Então, as pessoas que chegavam no final do período de funcionamento dos serviços, não necessariamente conseguiam iniciar o tratamento no mesmo dia, tá? E alguns médicos relataram preferência individual pelo início não precoce. Mas, em 2018, com base nessa revisão sistemática, a OMS passou a recomendar que a terapia antirretroviral fosse iniciada dentro de sete dias após o diagnóstico confirmado de HIV e avaliação clínica e que o início da terapia antirretroviral no mesmo dia fosse oferecido a todas as pessoas que estivessem prontas para iniciar. A gente frisa o estar pronto porque, na verdade, não é o nosso desejo, né? A possibilidade das pessoas entenderem o benefício da terapia antirretroviral e aceitarem o início entendendo a forma como é necessário tomar o medicamento, né? O medicamento para toda a vida, né? De uma forma regular. Os pacientes não devem ser coagidos a iniciar imediatamente a terapia e devem receber apoio para fazer essa escolha quanto ao início da terapia. Nessa pegada estão todos os consensos ou a grande maioria dos consensos estão os dois consensos que circulam pelos Estados Unidos o Conselho Europeu e todos eles frisam muito a questão da importância de se iniciar rapidamente mas a importância de se educar o paciente para o início da tarde, né? Então, falar sobre os benefícios e avaliar o preparo das pessoas para o início da terapia antirretroviral. Eu trouxe dois estudos aqui que são estudos mais recentes um de 2019 e o outro de 2020 que são um pouco diferentes daqueles que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui é um estudo que é conduzido em São Francisco e uma coisa muito interessante dele é que ele avalia uma população com elevada taxa de eventos da ordem psicossocial, né? Então, é um serviço ligado à Universidade de São Francisco que é um serviço público, né? As pessoas têm uma seguridade pública lá então elas têm uma elevada taxa de pobreza o uso de substâncias é em torno de mais de 50% desordens mentais em quase 50% problemas ligados à alimentação e moradia em torno de 30%, né? Esse estudo ele foi desenhado com o objetivo de prover uma diminuição na verdade não é um estudo é um programa, né? A ideia dele é promover uma diminuição das barreiras à vinculação diminuição das barreiras ao acesso à medicação e melhorar a saúde das pessoas altamente vulneráveis O estudo piloto desse programa RAPID foi conduzido em 2013 e 2014 e ele já mostrava que o tempo para a indetectabilidade viral era extremamente inferior menor para as pessoas que iniciavam terapia dentro desse protocolo de início rápido que era no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte tá? E depois eles fizeram uma comparação com o tratamento para todos que nos Estados Unidos em São Francisco desde 2010 era sendo vinha sendo utilizado e também compararam com aquele com aquele tempo para a indetectabilidade do nosso antigo modelo de tratamento guiado por CD4 mostrando que quem inicia dentro desse programa ainda detecta a carga viral muito mais rapidamente né? Isso é meio que lógico tá? Esse mesmo estudo aí depois conduzido agora por mais tempo mostrou uma elevada taxa de aceitabilidade para início rápido mesmo numa população altamente vulnerável né? Então são pessoas que a gente às vezes subestima o uso né? De falar ah mas eu não posso dar remédio para ele porque ele está na rua eu não posso dar remédio para ele porque ele usa droga né? Mas a aceitação dessa população ao início da terapia de tratamento viral foi de 93% eu tenho alguns dados das pessoas que foram seguidas e tiveram pelo menos um resultado de carga viral 88% dessas pessoas tinham chegado todas elas receberam medicamento no primeiro dia no mesmo dia que chegaram ao serviço ou no máximo no dia seguinte mas algumas delas tinham feito o diagnóstico há mais de 30 dias que é o que ele chama de pessoas que tiveram referenciamento atrasado e outras tinham acabado de receber o diagnóstico em até 30 dias né? E uma coisa importante que ele mostra é que existem algumas coisas que facilitam muito a instituição desse tratamento rápido que é a ampla disponibilidade de testagem você ter referências muito bem estabelecidas para o encaminhamento de pessoas diagnosticadas e suportes dentro do próprio serviço e fora do serviço né? Então no caso deles lá o departamento de saúde pública local a existência de navegadores ou vinculadores que são as pessoas que facilitam a chegada e o estabelecimento do vínculo das pessoas recém diagnosticadas com serviço de saúde o acesso a medicamentos e a benefícios né? Também pode facilitar a concordância dessas pessoas e iniciar o tratamento a curto prazo e também de forma muito importante a presença da equipe multidisciplinar proficiente então as pessoas sabendo por que estão indicando o tratamento de uma forma precoce sabendo orientar as pessoas sobre o benefício daquele início rápido do tratamento antirretroviral e uma agenda flexível né? Porque as pessoas estão sendo diagnosticadas no dia a dia e você se você está com uma agenda 100% ocupada obviamente você não vai conseguir fazer o início de tratamento no mesmo dia de uma forma bem educada bem direcionada tá? Esses aqui são dados do estudo o que teve de relevância foi o tempo entre o diagnóstico e o início da TARVI e ter apresentado carga viral menor do que 200 cópias no último exame daquele ano tá? Uma das críticas de todos esses estudos que eu falei pra vocês é por relação ao tempo de segmento né? Será que com o passar do tempo essa diferença existente entre as pessoas que iniciam medicamento rapidamente e as outras pessoas será que essa diferença não vai sendo atenuada? Esse estudo aqui que é o estudo cascade ele avaliou é o estudo que eles chamam de home based né? Então a solução na verdade a equipe de saúde ia até a casa até a aldeia né? É conduzido num dos países do continente africano em Lesotho então existem alguns locais de muito difícil acesso a equipe vai até essas aldeias faz a testagem e de acordo com a testagem essas pessoas eram eram divididas entre iniciar tratamento imediatamente na própria casa né? Ou passar por todos os passos do cuidado padrão naquele local que inclui em torno de 4 a 5 visitas num período de 30 dias né? Então não é iniciar tratamento também em 6 meses o cuidado padrão deles prevê que a grande maioria das pessoas tem a possibilidade de iniciar o tratamento em 30 dias tá? Então esse estudo Lesotho ele avaliou em um ano né? Mostrando uma diferença significativa pra todos os desfechos então vinculação no período de 3 meses que era apesar de ter iniciado o tratamento em casa ou fora de casa ter passado numa consulta médica após o início da tarde estar no cuidado então estar retido em 12 meses e as taxas de supressão viral em 12 meses todos esses desfechos foram melhores entre o grupo que iniciou tratamento rápido né? No mesmo dia depois passados 12 meses todas as pessoas que não estavam em seguimento foram contratadas e foram fortemente motivadas pra voltar pro serviço né? E o que foi observado é que essa diferença diminuiu né? Mas uma coisa importante é que essa diferença diminuiu não às custas da desvinculação né? do abandono de segmento das pessoas que já tinham sido vinculadas mas sim da entrada de pessoas que até aquele primeiro ano não tinham chegado a serviço e puderam chegar se a gente teve a menor taxa de vinculação e de retenção entre as pessoas que atrasar que não não estavam no CMD e obviamente essas pessoas tinham mais oportunidade de chegar ao serviço a partir do primeiro ano porque do outro grupo todo mundo já tinha a grande maioria já tinha chegado né? Ainda assim apesar de não ser significante existe ainda uma diferença entre as pessoas que iniciaram o tratamento no primeiro dia no que diz respeito às pessoas que demoraram mais para iniciar o tratamento para a retenção em 24 meses tá? O que é importante é que eles conseguiram chegar a 8 das 30 pessoas que nunca foram vinculadas naquele braço CMD e perguntaram para elas mas por que que você nunca aceitou tomar medicamento né? Por que que você não se vinculou a nenhum serviço e não tomou medicamento na verdade todos eles tinham esses 8 desses 30 eles tinham até iniciado eles receberam medicamento mas 6 nem chegaram a tomar dos 2 que chegaram a tomar eles foram genotipados existia uma coleta de amostra feita previamente foi possível comparar o acúmulo de mutações de resistência então entre quem teve o início de terapia instituído e tomou medicamento por pouco tempo eles acumularam novas mutações de resistência né? Lembrando que nesse contexto aqui a terapia de escolha era com não nucleosídeo que seleciona muito mais mutações de resistência mas uma coisa muito importante foram os motivos citados né? e uma coisa que é muito importante a gente avaliar que é o tal do sentir-se maltratado né? É a ideia de que aquela pessoa não era bem-vinda né? Ele estava sendo ofertado um medicamento para ele mas de algum jeito ele não estava se sentindo acolhido né? Então isso é uma coisa importante de uma forma bastante importante apareceu a falta de crença na medicina tradicional o medo de iniciar tratamento não se sentir preparado para iniciar um tratamento vitalício e não ter certeza sobre a possibilidade de fazer uso correto de medicação né? Esses são praticamente os mesmos motivos para as pessoas que não ficaram retidas né? Eles avaliaram motivos para quem não vinculou e para quem não ficou retido né? Sendo que algumas coisas para quem não vinculou também tenha mais aqui que no caso é não confiar no medicamento motivos religiosos sentir-se saudável e não ver mais a necessidade da medicação desconforto físico ligado ao medicamento tá? Então a gente tem aí evidências de que o início rápido pode ser realizado para qualquer pessoa desde que aquela pessoa esteja motivada e entenda os benefícios da terapia antirretroviral né? Mas a gente sabe também que no contexto de vida real nem sempre a gente tem a porta aberta para início rápido para todo mundo então algumas vezes a gente vai ter que priorizar as pessoas que a gente vai iniciar tratamento mais rapidamente então os serviços devem possuir protocolos de acesso que classifiquem o risco daquela pessoa e avaliem quem que a gente vai passar na frente caso a gente tenha algum gargalo no serviço para início de tarde né? E as situações estão aqui listadas então são as pessoas sintomáticas as pessoas com CD4 menor do que 350 as mulheres grávidas essa aí sem dúvida nenhuma a gente tem pouco tempo a gente tem um grande benefício a oferecer com o início rápido da terapia as pessoas com co-infecção HIVTB as co-infectadas com hepatite as pessoas com risco cardiovascular acima de 20% e embora não citado no nosso último consenso a gente avalia outras questões também como por exemplo os idosos né? que a gente sabe que tem uma maior prevalência de comorbidades tem uma uma senescência do sistema imune significativa e as pessoas com alto risco de transmissão então as pessoas com diagnóstico com provável infecção recente os profissionais do sexo então são todas pessoas que a gente tem a gente sabe que o benefício agregado do início rápido da terapia é maior tá? Então hoje a gente tem aí terapias antirretrovirais de elevada potência com maior barreira genética algumas doses fixas combinadas possíveis para uso são mais toleráveis e a grande maioria dos nossos esquemas na verdade todos os nossos esquemas a gente pode fazer em uso diário ou duas vezes ao dia né? Com isso a gente ganhou muito no que diz respeito a eficácia né? A gente tem um tratamento indicado para início rápido independente do valor de CD4 e que foca em outras questões para além daquilo que a gente focava há 25 anos atrás que seria a diminuição da inflamação a diminuição de reservatório viral preservação do sistema imune e prevenção da transmissão do HIV então a gente de algum jeito a gente está achatando a nossa linha de cuidado né? A gente está trazendo aí antecipando o início do tratamento do HIV para logo após ou no mesmo dia em que essa pessoa está se vinculando vinculando ao serviço de saúde então essa vinculação tem que ser rápida e efetiva a gente tem dados aqui de 2019 que com tendo a indicação de tratamento para todos e de início mais precoce de tratamento a gente conseguiu reduzir o tempo entre a chegada ao serviço e realização do primeiro CD4 e a terapia antirretroviral para 27 dias né? Era em torno de 3 anos a gente reduziu para 27 dias e o percentual de pessoas iniciando terapia antirretroviral acima de 500 em 2019 no estado de São Paulo foi de 38% era 18% 10 anos atrás tá? mas existe aí um motor propulsor para que faça com que tudo isso funcione né? Então a realização do diagnóstico precoce o processo de vinculação rápida e efetiva no serviço de saúde a possibilidade de iniciar a terapia antirretroviral precocemente a promoção da adesão continuada à terapia antirretroviral e a supressão viral sustentada tudo isso dentro de um contexto de avaliação contínua das pessoas né? E hoje a equipe multiprofissional é extremamente importante a gente não consegue fazer nada disso se a gente não tiver uma equipe multiprofissional muito envolvida muito coesa e sabendo né? aonde quer chegar porque não adianta a gente ficar perdido no meio da quantidade imensa de desafios que a gente ter e não saber que a gente está correndo atrás de um objetivo que é a supressão viral então a minha pergunta é a gente está organizada para esse novo contexto né? Como é que os serviços estão se organizando? Como é que é a articulação entre os serviços que realizam testagem de HIV e o SAIS né? Existe algum acompanhamento desse processo de vinculação? Como que é também o processo de acolhimento que a gente oferece quando as pessoas chegam ao serviço? A gente favorece a vinculação e o início rápido da terapia antirretroviral? A gente entende que para isso as pessoas precisam estar capacitadas e ter claro quais são os benefícios da terapia e ter muito claro também o foco na identificação das vulnerabilidades que se associam a esses piores desfechos né? Como a gente como é importante a gente acelerar processos né? Existem dados que mostram que muitas das pessoas escapam da linha de cuidado então de acordo com a burocracia do serviço então eu vou agendar exame eu vou agendar uma data do acolhimento depois eu vou agendar o exame depois eu vou agendar para pegar o exame então muitas vezes as pessoas se cansam e elas saem do serviço elas se sentem bem e aquilo tudo não deixa de fazer sentido para a vida delas e atrapalha a vida delas né? E como que a gente está fazendo acompanhamento das pessoas recém-diagnosticadas né? Lembrando que a gente tem que acompanhar todo mundo a gente tem que monitorar quem não chegou ao serviço para início de tratamento a gente tem que monitorar quem chegou ao serviço e não iniciou tratamento e a Milvia e a Ana Paula já fizeram uma apresentação sobre o SINC e eu estou deixando aqui o link de novo mostrando que o SINC é uma ferramenta que também consegue avaliar esse ponto de início de tratamento né? O SINC o relatório de gap de tratamento mostra todas as pessoas que realizaram o CD4 e não iniciaram a terapia antirretroviral ainda né? Então isso é uma coisa bastante importante Bem, agora a gente vai passar para a Simone que vai falar um pouco de abandono depois a gente pode mostrar para vocês os resultados daquela enquete que a gente fez bom dia pessoal tudo bem então vamos vamos continuar aqui para não atrasar eu vou falar sobre abandono de tratamento e abandono do serviço de saúde voltando aqui para a gente fazer eu tenho uma pergunta só na nossa enquete só mudou o código tá? é a mesma forma como estava da Simone mas vocês podem ver que aí tem um código diferente eu vou pegar e vou botar aquela é eu vou sair daqui ó aqui é outro código ai eu tenho que só um minutinho só um minutinho senore aí a gente vai copiar esse link aqui vai jogar ó então foi no chat já agora para o novo código tá? já está no chat então o link para as pessoas votarem tá? e essa é a pergunta como o seu serviço identifica pacientes em abandono? então através do médico através da farmácia da enfermagem ou do serviço social através do SINC que a Simone acabou de falar ou não uso nenhuma ferramenta para identificar e depois a gente vai ver tá? as respostas bom então primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando um paciente abandona o tratamento não dá para achar que isso é só um problema dele né ele abandona por várias questões e a Simone acabou falando um pouco sobre isso no final da aula dela né então tem questões ligadas ao tratamento mesmo ao medicamento tem questões que são ligadas ao indivíduo e tem questões que são ligadas ao serviço e que às vezes a gente atrapalha a vida dos pacientes achando que está ajudando então a primeira coisa é entender que isso é uma responsabilidade compartilhada se você continuar achando que isso é culpa do paciente você está fadado ao fracasso e não vai conseguir fazer com que esse paciente fique no serviço e que tome medicamento e que tenha sucesso né então a responsabilidade é de todos né e todos precisam olhar para onde pode melhorar para fazer com que os pacientes deixem de abandonar o serviço então nas questões ligadas ao esquema e ao tratamento tem os efeitos colaterais porque isso acaba passando muito pela parte médica né de ver de ouvir quais são aqueles efeitos colaterais que ele está se queixando e aonde dá para melhorar aonde dá para melhorar a posologia né de muitos não conseguem tomar duas vezes ao dia então tentar fazer um esquema uma vez ao dia é fazer o paciente entender sobre por que ele precisa tratar por que que para ele não dá para ser um comprimido único e às vezes ele tem que tomar dois, três medicamentos né se ele consegue entender isso talvez fique muito mais fácil para que ele consiga também fazer a adesão e rever a polimedicação dele eles não tomam só antirretroviral eles tomam às vezes medicamentos que não tomam muita gente e tomam medicamentos que precisam tomar seja a tovastatina as profilaxias da infecção oportunista e aí nosso papel é tentar fazer com que ele se adapte à vida dele e não que a vida dele se adapte ao medicamento então parar um tempinho e fazer um mapa né que horas você acorda que horas você almoça que horas você vai dormir para tentar ajustar a medicação a esses horários dele tá é precisamos também entender e ouvir é e aí é que é importante o papel de todo mundo né toda a equipe trabalhando junta para ver quais são as questões que ele tem né e que às vezes dificultam ele a aceitar e fazer o tratamento direitinho então ele pode ter dificuldade com a aceitação do diagnóstico e isso faz com que ele simplesmente esqueça e não venha mais ao serviço ele pode ter problema para revelar o diagnóstico para terceiros que às vezes vivem com ele na mesma casa e aí ajudá-lo como que ele vai fazer para guardar aquele medicamento se ele pode tirar um pouquinho e deixar na bolsa e fica guardada não precisa ficar andando com um frasco para lá e para cá então coisas que a gente precisa ouvir e tentar ajudá-lo nessa questão é alguns tem dificuldade financeira né então ou ele come ou ele paga o transporte para vir então a gente tem como ajudá-lo nessa questão com com orientações em relação aos benefícios né e também o vínculo com a equipe de saúde às vezes ele se vincula muito melhor ao enfermeiro ou ao serviço social do que ao médico e ok não dá para trocar o médico naquele momento mas faz o trabalho de adesão com quem ele consegue se vincular melhor e as questões relacionadas ao serviço são muito importantes né alguns serviços tem alguns protocolos e rotinas muito rígidas e o paciente não consegue se encaixar naquela rigidez toda então há de se ter alguma flexibilidade especialmente em relação a horários da farmácia né tem farmácias que fecham antes do serviço terminar o atendimento ou que abrem muito mais tarde às vezes não dá para mudar porque é o horário do farmacêutico e não tem outro mas então como que a gente vai lidar com isso na ausência do farmacêutico dá para fazer alguma coisa né sabendo quem vem naquele dia será que dá para fazer com que ele chegue um pouquinho mais cedo e já pegue o medicamento e se trocar ele volta naquela semana para rever então pensar um pouquinho o quanto o serviço também não está dificultando com que esse paciente se mantenha vinculado ao tratamento e em relação aos laudos né fazer o laudo de forma adequada né às vezes o profissional esquece de carimbar o laudo aí o paciente vai lá no SP Trans ou onde for no NSS volta porque o laudo não está carimbado ou porque não está legível então tomar o mesmo cuidado que a gente toma com a receita tomar cuidado com o laudo para o benefício porque muitas vezes ele só consegue vir porque ele tem o transporte então como eu falei o problema é de todos e a gente precisa cada um olhar para o seu serviço e entender aonde a gente pode estar dificultando a adesão do paciente né como que os serviços podem monitorizar então esses casos de abandono e de falha né a Simone falou o SINC é uma ferramenta que os serviços tem acesso os farmacêuticos tem uma senha entrando na página do SINC com a senha tem vários relatórios que podem ser emitidos né eu selecionei aqui três então a gente pode ver por exemplo quais são as gestantes que estão com carga viral detectável ou um relatório de acompanhamento de TARV né clicando ali você vê abandono de TARV por unidade solicitante encontra a sua unidade ou por pacientes com carga viral detectável então a gente precisa se apropriar dessas ferramentas e utilizá-las porque a gente consegue através daí fazer uma buscativa se o serviço conseguir e trazer esse paciente de volta para o serviço então fazer uma avaliação cuidadosa toda a equipe pode ajudar né ah mas eu não tenho enfermeiro e farmacêutico e assistente social e psicólogo ok então o que você tem tenta adequar e fazer o seu melhor né talvez você não consiga fazer tudo mas talvez dê para melhorar falando especificamente sobre o tratamento antirretroviral pós-abandono então agora o paciente abandonou ele voltou para o serviço com o que que eu vou retratá-lo né eu vou voltar o tratamento dele como então esse momento da aula eu vou falar basicamente sobre esquemas que a gente deve usar pós-abandono na grande maioria das vezes a gente deve raciocinar no abandono como a gente raciocina no resgate antirretroviral e não como um primeiro tratamento e aí eu vou trazer os estudos de resgate para a gente entender como vai prescrever pós-abandono dependendo do que ele teve de histórico né então é importante quando esse paciente volta para o serviço ou ele chega a primeira vez no seu serviço mas ele já vem de abandono de um outro serviço tentar resgatar o histórico antirretroviral dele histórico de genotipagem se tiver perguntar para o paciente o que ele já teve de toxicidade em relação a a outros antirretrovirais para não não errar de novo né se ele já teve muito problema com alguma classe não voltar com essa classe e importante ver se ele está na presença de uma infecção oportunista né então às vezes naquele momento se ele está na presença de uma infecção ou de uma tuberculose talvez o ideal seja priorizar esse tratamento inicialmente alguns dias para depois voltar com o tratamento antirretroviral quando a gente pensa no esquema que ele usava eu preciso saber qual era esse esquema para eu saber o quanto esse esquema era potente e tinha uma barreira genética alta né o que é a barreira genética é a facilidade com que se faz resistência àquele esquema tá o quanto ele é vamos dizer forte ou fraco para que tenha desenvolvimento de resistência então eu preciso pensar nestas coisas em relação ao histórico muitas vezes eles não vêm com um relatório de transferência e eles não sabem contar o que que eles tomaram mas a gente tem uma ferramenta no próprio laudo AIDS onde a gente vê os resultados de CD4 de carga viral se a gente clicar em informações detalhadas de genotipagem por mais que ele não tenha genotipagem ali tem uma aba que eu consigo ver o histórico de esquema terapêutico desse paciente desde que tenha sido dispensado e anotado via ciclone então por exemplo esse paciente aqui o histórico dele tem 19 páginas geralmente é a partir de 2011 que a gente já consegue ver e aí eu consigo saber o histórico dele mesmo que ele não tenha geno se ele tiver geno ali também vai ter quais foram todas as genotipagens que ele fez e tem todos os laudos lá ou pelo menos pode não ter o parecer da MRG mas tem o laudo então dá para usar essa ferramenta que a gente já está acostumado com carga viral também para ver o histórico daquele paciente que está chegando no serviço que está voltando pós o abandono então agora eu vou falar por classe tá então o abandono que a gente deve tratar com maior cuidado é o abandono de não nucleosídeo por quê? porque a meia vida de eliminação do efavirense é em torno de 52 a 76 horas então o efavirense ele pode ficar viável no organismo e reduzindo doses mas ainda em doses que o vírus pode ficar resistente a ele por quase uma semana por outro lado a meia vida de eliminação da lamivudina do tenofovir é de 17 horas então quando o indivíduo estava em uso de lamivudina tenofovir e efavirense e ele abandona ele para de tomar aquele comprimido na verdade ele vai ficar um bom tempo com efavirense no organismo lamivudina e tenofovir rapidamente vão ser clareados mas ele vai ficar em monoterapia com efavirense essa é a nossa maior preocupação porque é nesse momento que ele pode vir a desenvolver resistência então aqui está só em forma gráfica não é o efavirense é a rilpivirina que é um outro não nucleosídeo mas que também tem uma meia vida longa de 50 horas para vocês verem quanto tempo ainda a gente tem nível sérico de não nucleosídeo no organismo e nesse momento todo o vírus está replicando e pode acabar desenvolvendo resistência a essa classe e aí a gente precisa olhar então a barreira genética então esse gráfico ele faz uma análise de barreira genética dos medicamentos aqui na linha horizontal onde ele coloca uma mutação duas, três ou quatro para o desenvolvimento de resistência que é uma das formas de se ver barreira genética não é a única e no eixo vertical está a potência do medicamento então a gente vê que o não nucleosídeo o efavirense é um medicamento de alta potência ele ficou durante muitos anos como primeira opção porque realmente é muito eficaz mas é um medicamento de baixa barreira genética então se ele tiver se o vírus tem oportunidade de se replicar em vigência de uso de efavirense e de nevirapina uma mutação já vai fazer com que se perca a ação desse medicamento então o indivíduo que vem de abandono de efavirense é como se ele estivesse em falha de efavirense a gente vai raciocinar dessa forma esse trabalho aqui é uma análise de alguns casos de interrupção estruturada de não nucleosídeo são seis pacientes que usavam diferentes não nucleosídeo tem azt tem abacavir tem ddi e tem todos eles com efavirense ou nevirapina então nessa barra clara é a barra que é o período de interrupção estruturada da medicação do efavirense depois da barra clara é reintroduzido o esquema então a gente vê em cinza o que o paciente está usando e que tem nível cérico depois ele faz uma nova interrupção estruturada na barra cinza claro e cinza escuro é quando ele está usando e a gente vê que é nesses momentos de interrupção estruturada que aparecem as mutações de resistência que são essas que estão aí nos quadradinhos muito provavelmente porque ele ainda tinha nível cérico de medicamento houve replicação viral na interrupção de todo o esquema e aparecem então as mutações de resistência então por isso que abandono de efavirense a gente vai tratar como falha e o que a gente espera na falha pacientes que falham com nonucloside o que eu espero que tenha de mutação então isso aqui é uma grande coorte esse estudo que chama tenores que são indivíduos com falha a lamivudina ou FTC associado a tenofovir com efavirense ou com nevirapina então aqui é um estudo que tem todo mundo todo representado eu selecionei aqui a América Latina mas na falha desse esquema realmente 74% e isso se repete nas outras regiões do mundo vão ter mutação de resistência para efavirense e também vão ter um pouco de mutação de resistência para a lamivudina a gente sabe que essa mutação apesar de comprometer a ação da lamivudina ela acaba tendo um outro efeito benéfico de fazer com que o vírus replique mais lentamente ou de forma mais defectiva e também que os nucleosídeos têm ação residual então nos preocupa muito essa resistência ao efavirense e a gente encontra entre 20% e 35% também de desenvolvimento de resistência ao tenofovir então aquele indivíduo que está em falha de efavirense ou que está em abandono de efavirense ou de nevirapina não adianta na hora que ele volta eu querer reintroduzir o mesmo esquema porque eu vou errar em pelo menos 20% das vezes eu só vou conseguir acertar em 20% das vezes se ele não tiver feito mutação de resistência então eu não vou então falha a efavirense ou abandono a efavirense nevirapina é igual a não usar mais essa classe tá e os nucleosídeos será que eu posso então usar os nucleosídeos então a gente tem um outro estudo já também antigo que é resgate de dois núcleos falha de dois NUCs e não NUC sem genotipagem um estudo realizado na África subsaariana indivíduos realmente muito comprometidos com CD4 de 71 carga viral alta e que estavam em falha tá essa troca foi empírica no momento da troca não tinha genotipagem eles foram randomizados então para receber ou dois ou três nucleosídeos reciclando que ele já tinha usado e lopinavir um outro grupo usou lopinavir e raltegravir e um outro grupo usou lopinavir e raltegravir mas depois de 12 semanas foi para lopinavir monoterapia tá achando que talvez esse grupo em laranja né de lopinavir e raltegravir ia ter um desempenho muito melhor em relação aos outros porque aqui ele estaria usando duas classes que ele nunca tinha usado né e aqui ele está reciclando os nucleosídeos tá e o que eles viram nesse estudo é que foi comparável reciclar os nucleosídeos e dar o inibidor de protease que é uma classe que o paciente nunca tinha sido exposto ou dar inibidor de protease junto com raltegravir não houve diferença tá o braço que realmente foi pior foi aquele que migrou para a monoterapia que a gente não faz não deve fazer mesmo tendo tendo usado um raltegravir antes a hora que migra para a monoterapia eles têm um desempenho muito inferior tá houveram outros dois estudos muito semelhantes a esses que eu não trouxe mas aqui está o nome dos estudos que tem resultados similares mostrando que usar reciclar esses nucleosídeos foi benéfico desde que você tivesse pelo menos um nucleosídeo ativo e um inibidor de protease plenamente ativo tá e saiu depois um editorial sobre esse estudo que eu mostrei perguntando exatamente isso será que a mudança dos nucleosídeos no esquema de segunda linha é realmente necessário será que manter o tenofovir porque ele está conformulado com a lanivudina e é uma vez ao dia não melhora a tolerância e a posologia então naquele paciente que está vindo do abandono que eu vou tentar dar o inibidor de protease eu posso sim usar os nucleosídeos desde que ele não tenha tido uma grande toxicidade ou intolerância e a minha chance de sucesso vai ser grande como foi aqui em torno de 70% tá bom e aquele indivíduo que abandonou inibidor de protease ele começou tratando lá em algum momento com lopina ou com a tazana foi o único esquema e ele abandonou a meia vida do inibidor de protease é muito menor do que a do do não nucleosídeo a gente não tem tanto esse problema em relação a nível cérico residual e a gente pode olhar aqui que a barreira genética dos inibidores de protease ela são ela é maior né de fato bem maior do que a barreira genética do não nucleosídeo tá então já precisa de duas três mutações para que se faça resistência a eles e o darunavir aqui que a gente tem disponível é de fato o medicamento o IP com a maior barreira genética que dados a gente tem então dos estudos de falha né já que eu falei que o abandono a gente raciocina como raciocina na falha o que a gente tem dos estudos bem antigos quase que de registro desses medicamentos todos é que na falha não aparece mutação para inibidor de protease tá alguns estudos de vida real também mostraram que quando aparece aparece muito pouco então um estudo francês de 1500 pacientes que iniciaram ou atazanavir ou darunavir eles encontraram 193 falhas tá 13% com darunavir e não 13% de falha 11% com daruna e 13% com atazanavir mas só 1,5 deles 1,5% apresentaram mutações de resistência então inibidor de protease tem uma barreira genética alta e é difícil fazer resistência a ele tá eles listam aqui as mutações mas geralmente muito pouca resistência a inibidor de protease na falha tá em tabelação raras geralmente fator de risco para ter mutação na falha inibidor de protease são outros subtipos não B indivíduos com CD4 muito baixo ou carga viral muito alta aqueles que estavam com esquemas subótimos então ou em monoterapia ou com muita interação medicamentosa com inibidor de protease que a gente ressalta problema com a rifampicina ou que estavam com subdose ou naquelas situações onde ele estava com falha prolongada uma monitorização esporádica e ficou muito tempo replicando com inibidor de protease e o darunavir em geral se mantém preservado porque é o medicamento que tem a maior barreira é mais difícil fazer resistência a ele então fica mais fácil a gente raciocinar aquele indivíduo que está falhando com inibidor de protease eu posso até tentar voltar com o esquema do qual ele abandonou desde que não fosse por uma grande toxicidade intolerância dificuldade para tomar então ter uma conversa de porque ele abandonou e se o motivo não era a toxicidade eu posso até voltar com o mesmo esquema ou trocar o inibidor de protease que ele estava usando bom e as falhas iniciais com dolutegravir aqui a gente tem muito menos estudo é um medicamento que está há menos tempo no mercado do que os inibidores de protease e não nucleosídeo o dolutegravir tem uma meia vida longa mas tem uma alta barreira genética é difícil fazer resistência ao dolutegravir e a gente está começando a viver esses abandonos agora mas olhando para os estudos de falha a dolutegravir e aí tem cinco estudos que eram pacientes virgens de tratamento que iniciaram ou com dolutegravir ou com haltegra ou com efavirense ou com daruna e na falha a gente vê aqui que não tem mutação para dolutegravir e muito pouca mutação para nucleosídeo tá então também é um esquema mais fácil da gente raciocinar em termos de do que reintroduzir tá essa publicação aqui do ano passado ele faz uma análise do desenvolvimento de resistência em pacientes que estavam no primeiro esquema com dolutegravir ou que tinham já experimentado dessa classe tá então 674 pacientes 68 falharam com inibidor de integrase desses a grande maioria era uma primeira falha com haltegravir e aí quase 30% de emergência de mutação de resistência lembrando que a barreira genética do haltegravir é menor que a do dolutegravir então é mais fácil de fato fazer resistência a ele o mesmo com elvitegravir que a gente não tem disponível no Brasil e das dos nove pacientes que falharam com dolutegravir não houve emergência de mutação de resistência tá aqui uma outra publicação que faz uma análise semelhante desse ano de maio desse ano avaliou todos os estudos de indivíduos virgem de terapêutica antirretroviral eram cinco estudos que são aqueles que eu já mostrei lá atrás encontrou uma falha virológica em cada estudo os que tinham dados de farmacocinética né que via nível cérico de antirretroviral eles viram que em três dessas falhas tinha de fato baixo nível cérico do antirretroviral então era por baixa adesão e três tinham uma 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 infecção oportunista associada então talvez isso também fosse um fator de menor adesão ou de condição mais grave mesmo que faz com que esses pacientes falhassem tá e só um tinha CD4 acima de 200 naqueles indivíduos que já eram experimentados de antirretroviral foi muito baixo o desenvolvimento de resistência menor que 1% relacionado então a baixa adesão e a carga viral mais elevada tá então baixa adesão e fatores relacionados ao HIV e aqui imunodepressão grave podem contribuir para emergência de resistência a medicamentos mesmo aqueles de alta barreira lembrando que indivíduos com imunossupressão grave ou má adesão eles não estão bem representados nos estudos de registro dos medicamentos né a gente não sabe de fato como que eles se comportam porque eles não estão lá nas grandes publicações dos estudos de registro então esses são os pacientes que a gente precisa ter mais cuidado e talvez um segmento mais rigoroso com relação a quando ele também está voltando de um abandono porque se ele está gravemente doente ou com CD4 muito baixo talvez eu precise fazer um esquema mais robusto para ele nesse momento de imunossupressão grave tá porque de fato existem muito poucas evidências na literatura de como abordar esse indivíduo com esses novos medicamentos porque nos protocolos de pesquisa acabam entrando pacientes com CD4 maior e que não estão com alguma infecção e cuidado com as interações medicamentosas especialmente com a rifampicina lembrar que para a dolutegravir a gente tem que dobrar a dose porque muitas vezes quando eles vêm pós-abandono eles vêm já com tuberculose junto então a gente precisa rever o histórico e se for usar o dolutegravir lembrar que precisa dobrar a dose então aqui eu fiz só uma adaptação para finalizar no PCDT isso aqui a tabela original é resgate e eu fiz uma adaptação para abandono e as nossas opções para reintrodução resumindo o que eu falei na aula então aquele abandono do não nucleosídeo a gente vai resgatar reintroduzir ou com o inibidor de protease ou se eu não e dois nucleosídeos e se eu não puder usar os nucleosídeos por algum motivo toxidade renal óssea grave intolerância eu posso lançar mão de inibidor de protease associado a um inibidor de integrase talvez aqui para usar esse inibidor de integrase no indivíduo que está com replicação viral vai precisar de avaliação da câmera técnica então e aí fazer um relatório direito para que a sua câmera técnica entenda por que você está querendo fazer esse esquema nesse indivíduo que está em abandono aquele paciente que vem de abandono de inibidor de protease era o primeiro inibidor de protease dele a gente pode reintroduzir dois nucleosídeos e o inibidor de protease e aqui olhando qual foi a toxice tá pessoal acho que a Simone acabou de cair da reunião só dá um momentinho para ela voltar à reunião tá bom é que aqui tá na apresentação a gente tava fazendo na tela lembra que é melhor aí a gente pergunta se tá tudo bem é estão me ouvindo sim e de qual slide eu preciso voltar em qual slide vocês pararam de ouvir estamos te ouvindo perfeitamente tá Simone tá vocês querem que eu volte algum slide ou eu posso continuar aqui pode continuar aí pode continuar aí então tá eu vou falar ele desde o início tá então aquele paciente que abandonou o primeiro esquema com não nucleosídeo eu posso resgatá-lo com dois nucleosídeos que ele já usou e inibidor de protease sempre olhando aqui qual foi o motivo do abandono se foi alguma toxicidade efeito colateral ou eu também posso tentar resgatá-lo mas aqui talvez precise de avaliação de câmera técnica se eu não puder usar os nucleosídeos inibidor de protease e inibidor de integrase e aqui vai precisar fazer um relatório com justificativo aquele paciente que abandonou o primeiro esquema com inibidor de protease como a chance de desenvolvimento de resistência é baixo eu posso resgatá-lo com dois nucleosídeos e inibidor de protease vendo aqui toxicidade se eu achar que eu preciso de um esquema mais robusto eu não tenho certeza desse histórico se ele já usou mais coisas o CD4 está muito baixo carga viral está muito alta eu posso também tentar resgatá-lo associando aqui um inibidor de integrase e aquele indivíduo que vem de falha de inibidor de integrase que a gente não tem tanta experiência ainda a gente usa inibidor de integrase na primeira linha menos tempo menos anos eu posso resgatá-lo com inibidor de protease e nucleosídeos ou eu posso resgatá-lo com inibidor de protease e inibidor de integrase se eu achar que aqui eu preciso de um esquema mais robusto lembrando que esses esquemas com mais medicamentos são mais complicados de tomar às vezes exigem dose duas vezes ao dia se já é um paciente que abandonou por uma dificuldade em tomar remédio eu preciso tentar não atrapalhar a vida dele aqui na hora que eu quero dar um esquema um pouco mais robusto então precisa conversar e rever junto com o paciente expondo risco-benefício para ver qual esquema vai conseguir se adaptar melhor a ele em consultas posteriores uma reavaliação precoce para verificar a adesão então esse paciente precisa voltar no início até a gente ver que deu tudo certo fazer talvez uma carga viral com quatro semanas se ainda tiver em replicação viral com quatro semanas de uso de antirretroviral fazer uma genotipagem manter o trabalho em equipe multiprofissional identificando os fatores que possam levar a novo abandono então até aquele paciente estar seguro tomando medicação adequadamente com a sua vida organizada talvez ele precise de ajuda de uma equipe de vinculação e retenção para que ele não tenha um novo abandono obrigado bem pessoal então agora a gente vai chamar a Rosângela Rodrigues a Rosângela é médica infectologista e é uma das médicas do projeto de vinculação e retenção que a gente tem conduzido aqui no CRT há pouco mais de três anos eu vou no primeiro aqui vamos começa por aqui posso por aqui já foi? já foi boa tarde vocês estão me ouvindo? sim sim estamos te ouvindo Rosângela ok vou me apresentar rapidamente então meu nome é Rosângela eu acompanho a epidemia de AIDS aí aos 35 anos comecei minha carreira na área clínica trabalhei na assistência muitos anos e depois fui passando para outras atividades que vai de laboratório clínico pesquisa uma experiência internacional na África e é muito gratificante eu estar aqui hoje falando de um projeto de vinculação e retenção porque felizmente hoje nós temos terapias altamente eficazes e a gente pode ver uma realidade totalmente diferente do início da epidemia o que eu converso muito com os pacientes nessa experiência de um ano que eu estou nesse ambulatório é que infelizmente nós temos 30 anos aí de avanços em medicamentos e estratégias e infelizmente as questões de discriminação preconceito a gente ainda vive numa sociedade que tem vários fatores que dificultam o enfrentamento do paciente que vai de racismo discriminação estigma e isso sem dúvida nenhuma ainda afeta diretamente o processo de vinculação e retenção então a minha proposta era fazer uma conversa bem informal mas eu vou passar aqui alguns slides para a gente entender o contexto que nós estamos então não tem como a gente falar de vinculação e retenção sem lembrar que isso é um contexto antigo e a Unaids em 2016 já tinha sinalizado para nós que para que conseguíssemos um controle da pandemia com redução de incidência prevalência nós deveríamos ter uma atenção no monitoramento dos principais indicadores que seria nós obtermos uma alta taxa de diagnóstico uma alta taxa de vinculação com o uso de antirretroviral para poder obter essa supressão viral que é o desfecho que a gente procura e com com isso tendo uma melhor expectativa de vida dos pacientes do nível individual e uma redução de transmissão no nível da sociedade que é o I igual a I infelizmente apesar de hoje a gente ter terapias eficazes estratégias formulações o que se percebe não só no Brasil mas no mundo todo é que nós não conseguimos fazer a cascata de cuidados de forma plena os pacientes vão se perdendo nesses processos e o maior desafio hoje que eu acredito dentro do monitoramento de HIV-AIDS é a gente identificar quais são esses gaps e não apenas fazer estudo para avaliar olha realmente quem tem condição social abandona mais mas a gente como a gente já sabe desses fatores a gente intervir preventivamente no sentido de identificar aqueles pacientes que vão podem né evoluir para uma para um abandono uma má adesão de tratamento e isso esse dado aqui é um dado da Unaids em relação ao Brasil agora de 2020 e a gente percebe que em todos os processos a gente ainda tem gaps né 88% de diagnóstico 69% de uso de terapia e 65% de supressão viral e isso não é uma realidade de país em desenvolvimento do Brasil muito pelo contrário a gente observa que países como a Europa e a América do Norte que tem um nível de desenvolvimento maior e podem estabelecer estratégias que demandem mais recursos eles também não conseguem taxas importantes acredito que não tem nenhum país no mundo que conseguiu os 90% 90% e a gente deve se perguntar por que isso né se não são os serviços se não são os recursos aonde que a gente está perdendo esse paciente e eu acho que essa que deve ser o nosso olhar de rever isso com cuidado e o que a gente percebe a princípio é que independe de faixa etária né em todas as faixas etárias nós temos perda do segmento nos seus diversos pontos quando a gente olha pra esse pra esse dado aí a gente percebe que na verdade não é a questão do diagnóstico de você vincular o paciente dispor de uma primeira consulta iniciar a tarde e você vai obter uma supressão viral tem questões que acredito que sejam as mais relevantes que está ligada a retenção o mais difícil hoje é você manter esse paciente retido aqueles que são pacientes faltosos que tem problemas de adesão esse até você entende mas o que a gente está vendo hoje e alguns estudos mostram isso é que muitos pacientes que abandonam na verdade são aqueles que estão bem clinicamente e a gente entende isso como uma uma falsa percepção de risco ele não se vê adoecido e ele começa se ele vem no serviço ele vê que o CD4 dele está bom que a carga viral está indetectável ele passa a relaxar nesse segmento e ele começa a faltar porque sabe que não vai acontecer nada que ele está super bem principalmente em jovens a gente identifica isso tem um estudo de Belo Horizonte que viu isso a gente tem uma avaliação do começo do ano que também mostrou isso os pacientes que estão abandonando são aqueles parte deles pacientes jovens que iniciaram terapia você não esperaria que esse paciente abandonasse mas por ele ter uma falsa percepção de ter uma saúde boa de estar com CD4 elevado ele acaba relaxando no seu segmento e o que a gente entende é que essa retenção ela vai visar não apenas você introduzir uma tarde mas você garantir que essa tarde seja regular e aí a gente vai ter diversos fatores que vão estar envolvidos nisso que é o que a gente chama de barreiras no Brasil com poucos países do mundo nós temos uma rede de serviços altamente estruturada vamos desconsiderar as dificuldades que a gente passa no momento no Brasil e a falta de investimento no SUS mas nós temos grandes avanços em termos de rede que poucos países chegaram a ter nós temos acesso universal a tarde que também não são todos os países que dispendem medicação nós temos uma tarde altamente eficaz com poucos eventos adversos com fácil posologia totalmente diferente de 30 20 anos atrás quando nós tínhamos que convencer o paciente que ele fizesse aquele esforço de tomar aqueles 40 comprimidos que quem sabe ele iria melhorar hoje não hoje a gente tem vários indícios e tem uma argumentação com o paciente de fácil convencimento mas é preciso falar para ele e aí quando a gente olha eu tenho uma cidade eu tenho um serviço de saúde eu tenho medicamento à disposição eu tenho um paciente HIV automaticamente a gente acha que está tudo resolvido mas nesse processo a gente vai identificar quais são as barreiras e elas são em relação ao indivíduo e aos serviços eu vou chamar de limitações dos serviços em relação aos serviços as limitações principais eu acho que passa pela questão das políticas públicas locais federais municipais a gestão você otimizar os recursos que você tem disponíveis a infraestrutura do serviço se ele está organizado em seus processos se esse serviço está interagindo em redes porque é necessário porque é um paciente complexo e a questão de pessoal você ter uma equipe não só provimento de pessoas mas pessoas altamente capacitadas que deem uma resposta satisfatória ao atendimento desse paciente então embora tudo isso a gente já saiba e a gente tenha a gente ainda não consegue um sucesso quando a gente passa a olhar para o indivíduo aí a gente olha esse indivíduo que chega para nós aquele paciente que nunca tratou que tem um diagnóstico recente por exemplo e aí o pré-diagnóstico dele já pode ser um cenário de muitas vulnerabilidades que vão desde sociais econômicas a gente mora num país que a pobreza é um problema nível de escolaridade tipo de moradia que esse paciente tem a questão da violência doméstica do desemprego alguns com restrição alimentar importante dificuldade de mobilidade a questão da discriminação uma sociedade uma sociedade que como eu comentei ela tem racismo tem homofobia algumas situações especiais da nossa população como profissionais do sexo que tem maior nível de discriminação por parte inclusive de serviços de saúde não é só da sociedade pacientes transgêneros que é uma realidade hoje e eles estão muito os pacientes transgêneros eles tem uma teriam que ter um acolhimento bastante diferenciado dentro dos serviços a gente nem sempre observa essa sensibilidade por parte do serviço de saúde a população LGBT como um todo a gente tem aqueles pacientes que estão em situação de rua aqueles com instituições reclusos abrigos imigrantes refugiados e sem contar que todo paciente todo indivíduo hoje ele pode ter questões prévias de saúde mental hoje a gente vive em uma sociedade que ela é ansiosa ela tem depressão a gente tem índice de suicídio alto então essas questões quando o paciente se torna HIV positivo se o paciente está dentro de um contexto que é desfavorável além de tudo isso que a gente já comentou ele ainda vai ter um diagnóstico que no entendimento dele por ele ter desconhecimento desinformação é um diagnóstico de muito grave e que tira toda a estabilidade do paciente quando a gente pensa nesse indivíduo a gente também tem que pensar que ele é a população chave na verdade são esses pacientes com esses problemas que são nós temos uma epidemia concentrada então são justamente esses pacientes entre aspas com diversos tipos de vulnerabilidades e problemas que eles vão estar chegando para a gente e quando você olha para esse indivíduo e vai pensar no pós-diagnóstico quer dizer você acrescentar um diagnóstico de HIV em uma pessoa que não tem uma atualização do que o que se tem de medicação hoje qual que é a perspectiva de vida e isso independe de escolaridade lógico que está relacionado mas a gente aqui no CRT a gente tem oportunidade de atender vários tipos de pacientes e eu atendi nesse um ano uns 5 juízes uns 15 advogados uns 3 professores universitários e que chega para nós assim absolutamente ávidos por informação alguns deles falam assim olha eu já eu vasculhei internet para ver o que que tem mas ele vira uma pessoa absolutamente dependente daquele serviço de informação ele quase chega para você e diz o que que vai ser de mim daqui para frente né e o principal problema sem dúvida nenhuma ainda é o enfrentamento do diagnóstico né as questões de privacidade ele sabe esse paciente ele sabe que na nossa sociedade não é só no Brasil no mundo inteiro ele pode sofrer rejeição vai ter que pode ser submetido a afastamento né de familiares de amigos o ambiente de trabalho dele pode ser alterado por conta disso pode ser um dificultador para ele lidar com a infecção esse paciente é um paciente que ele vai precisar ter mudanças de hábitos para hábitos saudáveis né então a atividade sexual dele pode precisar mudar ter correções né com maior prevenção a questão do segmento clínico né eles perguntam e aí como é que vai ser vou ter que vir todo dia no médico todo mês antigamente sim né a gente viu o paciente quase que semanalmente porque eram pacientes muito graves a gente fazia troca de medicações com muita frequência hoje não hoje você introduz medicamentos você pode se ele tiver assintomático e se você tiver um meio de comunicação para ele te dar um alerta em caso de problemas você pode ver esse paciente depois de um mês e meio dois meses com segurança por conta que a prevalência de eventos adversos de toxicidade é muito baixa em relação aos esquemas antigos né a questão da medicação crônica tem pacientes principalmente os jovens eles nunca tomaram comprimido eles não sabem o que é você ter que ter uma disciplina uma rotina eles não tem disciplina às vezes nem com a própria vida né não tem horário para alimentação não tem horário para dormir tem uma maior uma maior diversidade nesse sentido a consulta ela também vai precisar abordar a questão de dieta né muitos pacientes com erros alimentares importantes aí um dos pontos que nos preocupa é o uso abusivo né de alimentos gordurosos que podem né favorecer distúrbios lipídicos tanto pelo HIV como pelo uso de medicamentos então você tem que corrigir dieta a questão de atividade física né tem pacientes que chegam para nós assim absolutamente fissurados em academia em anabolizantes e estética e a gente vai ter que dizer para esse paciente que talvez nesse momento a gente tenha que repensar um pouco porque o fígado dele já está inflamado ou aquele paciente que nunca fez nenhum exercício na vida e você diz para ele olha a partir de hoje você vai precisar ter uma atividade física porque isso é bom para o sistema imune isso ativa a liberação de hormônios do bem né então há uma mudança de vida e a questão até do lazer de recriação né tem pacientes que chegam para mim depois de um mês de que passaram comigo na consulta e falam olha doutora depois daquele dia nunca mais nem tive relação com ninguém eu dei uma parada e vou repensar quando eu vou voltar e aí você tem que conversar com ele tirar as dúvidas dele e dizer mas por que que você está dizendo isso você pode manter sua atividade você pode manter seus relacionamentos mas eles ficam assim absolutamente assustados então não dá para a gente dizer que um diagnóstico de HIV hoje em dia é uma coisa simples porque para o indivíduo que está infectado não é eu atendi três ativistas pessoas assim que há dez anos trabalham com pacientes população HIV e quando foi com ele o diagnóstico ele chegou para mim e falou assim doutora eu percebi que eu também tinha preconceito porque quando foi comigo aí a coisa pegou então é um consciente coletivo que existe em função desse do HIV que a gente não conseguiu eliminar do início da pandemia uma doença estigmatizante uma doença relacionada a grupos de risco e hoje a gente sabe que não é nada disso são situações de risco mas ainda existe e as pessoas sentem isso a maior parte dos pacientes quando você pergunta você revelou o diagnóstico para quantas pessoas com quem você pretende conversar doutora eu vou morrer com esse diagnóstico nunca ninguém vai saber ou então eu tenho muita vontade de dizer para o meu melhor amigo mas eu sei que se eu disser talvez ele me rejeite então esse início de diagnóstico desse processo de vinculação ele é muito importante essa equipe ela tem que estar preparada não é um diagnóstico simples envolve que você intervenha em vários fatores da vida do paciente não dá para você atender esse paciente em 15 minutos e dizer olha está tudo bem tudo bem está sentindo alguma coisa não está vou começar a terapia daqui a um mês você vai passar com o seu médico novo ele chega para você com um balde de dúvidas quando a gente encontra esse paciente que está chegando com diagnóstico recente e ele está sintomático seja porque ele tem comorbidades patologias prévias ou porque ele está manifestando chegou em um estágio avançado de doença então ele chega com sintomas seja de tuberculose nós temos visto muito sarcoma de cápise que é uma coisa assim que durante algum tempo deu uma boa reduzida hoje não nós já atendemos recebemos nesse ano uns 30 ou 40 pacientes com cápise o primeiro paciente que nós recebemos um paciente uma infecção aguda importante e ele com 20 dias ele faleceu um rapaz que tinha tudo para ter uma evolução super boa e a gente fica boquiaberto como que a gente com toda a estrutura que a gente tem não consegue atingir essas pessoas com informação com disponibilidade de serviços e as pessoas continuam chegando num estágio avançado então esses pacientes sintomáticos que chegam com diagnóstico recente eles são é mais um motivo de apreensão o ambulatório de vinculação ele tem hoje a gente tem uma enfermeira que ela faz todo esse processo de confirmação diagnóstica de conversar com paciente pré consulta médica então isso é muito bom o paciente quando vem para a gente depois eu vou explicar como é que é esse fluxo aqui que está estruturado no CRT ele já passou por essa profissional que aqui no CRT é uma enfermeira ela com todo o arsenal que ela tem de informação ela já tranquilizou o paciente porque esse paciente normalmente chega para ela chorando desesperado às vezes com algum familiar ou com um parceiro então quando ele é agendado para consulta médica ele chega um pouco menos ansioso só que pense que para o paciente é a primeira vez que eu vou ver um médico depois de um diagnóstico que pode mudar toda a minha vida então a ansiedade dele a expectativa dele é muito alta portanto quando esse paciente procura um serviço de saúde ele espera um acolhimento porque assim ele já foi violado em seus direitos de privacidade ou direitos de acesso dependendo de que população nós estamos falando ele já tem um sofrimento intrínseco da sua própria profissão do seu próprio status social então quando ele chega num serviço que ele sabe que ele tem HIV ele quer sentir amor para ser bem claro e muitas vezes o paciente chega para mim na consulta médica ele já passou pelo acolhimento ou então ele passou também pelo CTA ele passou pela vinculação e aí ele fala para mim olha doutora eu estou assim encantado eu estava esperando muito ansioso por essa consulta mas por todas as pessoas que eu passei até agora assim todos me acolheram com muita educação com muito amor e ele percebe ele percebe isso assim desde a recepção não basta o médico ser simpático não basta a enfermeira do balcão ser simpática se o recepcionista se o o segurança lá de fora fala uma palavra meio torta não tem um uma conduta de de acolhimento esse paciente para ele aquilo já é a morte porque ele está sensível ele está carente então a gente tem que entender isso muitos pacientes procuram o CRT e passaram pelo nosso grupo com a seguinte queixa doutora eu quero tratar aqui mas por que você mora perto de um de um serviço que é super bom super competente doutora eu fui lá um dia de tarde a moça lá da recepção me falou não sei o que ou então eu vi o médico lá ele gritando na sala chamando os pacientes muito grosso não adianta me mandar de volta que eu não vou voltar então a gente encontra sem dúvida nenhuma esse tipo de barreira também e às vezes foi um dia uma casualidade os serviços excelentes profissionais são excelentes mas ele calhou de naquele dia que o pessoal não estava muito afim e ele absolutamente ele cancela aquele serviço eu não vou tratar mais lá as pessoas também tem uma expectativa que o centro de referência não aqui o pessoal é mais sabido aqui doutor olha que referência por isso que eu vim para cá e muitas vezes a gente atende pacientes de convênio pacientes particulares que vem com essa fala e muitas vezes o paciente não entende não conhece o SUS e não conhece que o programa de HIV AIDS ele padroniza os tratamentos então isso é uma preocupação também minha olha não se preocupe se você vai tratar aqui ou se você vai tratar lá no Jardim Ângela ou se você vai tratar lá no outro município o tratamento é o mesmo as condições de terapia são as mesmas e a sua evolução vai ser tão boa quanto óbvio há médicos e médicos há enfermeiros e enfermeiras tem pessoas mais simpáticas tem pessoas mais competentes pessoas mais sérias mas não é isso que vai determinar a sua evolução quando você fala esse paciente que fala assim nossa doutora que bom você eu não falei isso fico mais aliviado porque um dia eu quero tratar no convênio porque um dia eu quero ir para perto da minha região porque é mais fácil eu achei que era assim cada um cada médico dependia da sua vontade não se você for no Brasil inteiro o tratamento é o mesmo se eu introduzir sua medicação hoje não é para o médico poder mudar trocar tem que ter uma justificativa então não se sinta inseguro em relação a isso pode ir lá no seu local perto que você vai ser atendido e vai ser dado continuidade e qual que é então assim o as tarefas né desse serviço de saúde identificar as vulnerabilidades principais são aquelas que nós falamos todo paciente tem vulnerabilidade se ele não tinha nenhuma o fato dele ser positivo já passa a ser uma vulnerabilidade o enfrentamento do diagnóstico recente porque a gente pega esse paciente com 10 15 dias do diagnóstico então é muito precoce ele ainda está muito inseguro muito ansioso por isso essa primeira consulta médica ela tem que ser feita de uma forma com muita sensibilidade com muita humanização porque ele vem pra você esperando que você diga você não vai morrer meu querido você vai você pode até dar com sintoma agora mas você vai recuperar os remédios são potentes a gente tem uma estrutura de segmentos se você precisar de especialista nós vamos encaminhar fica tranquilo mas até você conseguir isso é meia hora de consulta 40 minutos de consulta e ele abre a vida pra você ele quer falar sobre tudo porque ele é a primeira pessoa que ele sente confiança de realmente falar tudo o que a gente tem que fazer identificar vulnerabilidades principais intervir não ficar esse paciente é morador do Rio tá e daí o que a gente pode fazer por ele o que o serviço social tem pra oferecer o que o município tem pra oferecer e realmente saúde mental é fundamental é uma área que nós temos que repensar o seu papel nesses pacientes o paciente muitas vezes por questões de dificuldade financeira ele precisa de acesso a benefícios com certa rapidez de rede de proteção jovens de 20 anos que muitas vezes são migrantes de outros estados vem pra São Paulo pra trabalhar ou tá no seu município mas não é daquela localidade então ele não tem rede de amigos ele não tem rede de proteção então é importante porque esse primeiro mês dois meses três meses eu acredito que sejam os mais críticos se o paciente passar por essa fase a chance dele abandonar o tratamento é bem menor em relação a orientações o paciente deve ser orientado sobre como que tá o estado da infecção eles perguntam doutora como é que eu tô os hábitos conhecer os hábitos do paciente já começar a comentar sobre hábitos saudáveis dizer como que aquele serviço funciona o paciente às vezes nunca entrou num posto de saúde então ele não sabe que ele tem que agendar consulta ele não sabe que ele tem que chegar 15 minutos antes ele não sabe que ele precisa antes passar não sei aonde uma consulta particular ou um convênio tem todo um fluxo e muitas vezes dentro do serviço público pela alta demanda que nós temos nós acabamos achando partindo do princípio que esse paciente tinha que saber que ele tinha que chegar antes tinha que saber que tinha na recepção para abrir ficha tinha que saber e ele fica perdido nesse começo de tratamento então explicar para o paciente olha fique tranquilo essas pessoas vão prestar orientação você marca a consulta dessa forma você vai retornar agora só precisa passar no médico novamente daqui ao mês um mês e meio para a gente verificar a eficácia do tratamento não se preocupe porque a possibilidade de você ter alguma reação adversa é muito baixa mas se você tiver nós temos um canal de comunicação então todas essas situações vão deixando o paciente mais tranquilo mais empoderado de informação e uma coisa super importante a gente ter mecanismos de monitoramento desses indicadores quem faltou a consulta quem não retirou TARV quem que tinha um problema psicológico ali que a gente agendou um psicólogo e a gente não sabe se ela aferiu que ele precisa realmente de um acompanhamento mais de perto talvez até com psiquiatra precisa de uso de medicações imediatas aqui no CRT a gente está usando os critérios de liberação de TARV de realização de exames e de presença em consulta médica mas tem outros indicadores que também podem se somar como as questões de saúde mental e questões sociais que às vezes o indivíduo o problema dele não é tomar o remédio ele chega pra mim e fala assim doutora não se preocupe eu não vou deixar tomar esse comprimido porque eu preciso dele pra viver só que minha vida está um caos eu não tenho dinheiro pra vir aqui eu não tenho dinheiro pra comer meu parceiro me abandonou quando soube que eu tinha e já fui já recebi queixas assim olha eu tinha um namoro pacientes heterossexuais casados com uma vida absolutamente estável e que pós-diagnóstico o parceiro simplesmente pega as malas e vai embora então são situações que agravam a gente não a nossa dificuldade não é só escolher a melhor terapia porque isso hoje está tranquilo nós temos o PCDT que nos orienta mas é identificar a gente tem que desenvolver estratégias de colocar score fazer uma matriz de vulnerabilidade pra gente saber esse paciente é muito vulnerável a chance dele perder o segmento por questões sejam sociais econômicas pessoais familiares é muito alta então então essas questões elas tem que ser sinalizadas nesse primeiro atendimento não age que depois depois eu vou fazer isso ele vai voltar mesmo não é nessa primeira consulta porque a partir dali você vai estartar várias ações marcação de consultas de interconsultas vai acionar serviço social vai acionar psicologia então é nessa primeira consulta por isso torna-se uma consulta bastante de grande expectativa pro paciente e de grande responsabilidade do profissional de saúde que vai estar fazendo esse primeiro atendimento e essa é a nossa população-chave então eu fico muito surpresa quando algum colega ou então ouço algum profissional não exclusivamente daqui dizer nossa mas eu não aguento mais atender esse tipo de paciente nossa mas como tem esse tipo de paciente outro dia uma colega comentou nossa mas como tem migrante aqui esses refugiados estão aumentando mesmo sim se a gente como profissional de saúde não tiver esse entendimento de que população nós estamos indo atrás hoje a gente não pode fazer buscativo então quando esse paciente faz o diagnóstico e vem pra nós assim é essa oportunidade que você tem de fazer um bom trabalho de fazer desenvolver um trabalho de boa adesão que permita que ele realmente consiga a supressão viral e tenha uma qualidade de vida quais são os grandes desafios dentro de vinculação e retenção reduzir esse tempo de diagnóstico início de tarde como tudo que a Simone já falou então aprimorar estratégias de acolhimento incorporar agendas para casos novos mediante prazo olha todo paciente novo tem que passar dentro de 60 dias 90 dias 15 dias aí cada cada processo vai avaliar seu quanto que é esse prazo promover acesso a recursos de assistência social e saúde mental nós temos isso na rede nós temos isso aqui tem que acionar porque esse paciente precisa no mínimo receber uma avaliação olha esse paciente porque às vezes na consulta ele não se abre porque é uma consulta que ele quer tirar dúvidas muito médicas técnicas e depois ele procura o paciente social e fala assim olha na verdade eu não tenho dinheiro pra vir eu tô desempregada eu tô isso eu tô aquilo então ter esse suporte é fundamental e a equipe multiprofissional capacitada pra monitorar essas vulnerabilidades e saber que estrutura que a rede tem pra suportar reduzir o tempo entre início de TARV essa primeira consulta de vinculação e as consultas de rotina porque você faz todo um trabalho de sensibilização de informação se ele só volta depois de 3 meses como infelizmente ocorreu na época da pandemia que a gente não tinha poder de agendar esse paciente 3 meses pra um serviço é um tempo muito grande esse paciente ele começa a regular depois ele vê nossa mas eu tô super bem também não é tão mal assim se eu não for nessa consulta e a gente tem verificado que pacientes que estão bem que estão com CD4 maior carga viral indetectável após eles terem essa sensação de que tá tudo sob controle eles realmente começam a relaxar e começam a faltar nas consultas e a preocupação maior são aqueles pacientes que entram pra nós sintomáticos e que nós temos que tomar medidas pacientes com uma TB ativa ou com capos eu tenho que agendar uma consulta de rotina mais precoce do que o normal e ver o que eu posso fazer pra esse paciente do ponto de vista clínico desenvolver sistemas de informação tudo isso é muito bonito mas assim na prática a gente não vai poder ficar olhando nossa agenda nosso prontuário todo dia quem faltou quem não faltou então o ministério e os programas de seguimento eles já tem vários indicadores e várias formas de identificar isso seja pelo Cicel seja pelo Ciclon seja pelo Sinan seja por ferramentas como o SINC né então a gente precisa usar essas ferramentas e uma preocupação que eu sempre vejo é assim capacitar os profissionais pra que tenham condição formação de metodologia científica pra entender o que que é uma prevalência o que que é uma frequência e o quanto que o seu trabalho tá impactando a melhoria do serviço ou não que esses relatórios que essas avaliações não fiquem só no nível de gestão e uma coisa que eu gostaria de ter começado essa discussão com isso é assim precisamos de mais humanização infelizmente a gente vai se acostumando né com atendimento já estamos há 30 anos fazendo isso e é natural que o profissional de saúde vai banalizando né esse sofrimento do paciente o profissional de saúde sabe que hoje a expectativa de vida é alta que o medicamento mas o paciente ainda não sabe e muitas vezes ele minimiza né essa fragilidade do paciente ele não passa as informações que vão dar essa segurança então humanizar principalmente para as populações chaves que são mais problemáticas né transexuais profissionais do sexo pessoal de situação de rua porque às vezes eles são intolerantes mesmo eles estão eles chegam para nós assim já sendo recusados em vários âmbitos da sua vida e quando ele chega no serviço de saúde ele quer o melhor e às vezes essa intolerância faz com que profissionais de saúde acabem criando uma certa resistência ao atendimento desses pacientes quando o paciente vem para a consulta né só repetindo tudo que eu já falei a dúvida dele é de tudo como é que eu estou como é que está minha imunidade se eu vou morrer se eu posso decidir como que eu posso ter sido infectado o que vai acontecer com meus parceiros eu preciso contar para alguém eu vou sair daqui hoje com remédio né uma grande assim expectativa quantos comprimidos são que hora que eu tomo eu uso droga anabolizante eu faço hormonização quando que eu tenho que pegar o remédio de novo quem que vai ser meu médico definitivo nossa não vai ser a senhora quando que eu vou tomar remédio para o resto da vida né quando que eu vou ficar indetectável então assim é um pacote né de dúvidas e que a gente tem que dar resposta em termos de experiência positiva né a importância da primeira consulta com esse acolhimento essa identificação e tudo isso que a gente já conversou isso é fundamental ter um médico sensibilizado para essas situações e uma coisa importante que estou acabando já aqui a questão de a gente utilizar novas estratégias de comunicação esse paciente na época da pandemia nós teríamos sofrido muito se não tivéssemos essa estratégia hoje em dia whatsapp sms é a forma de comunicação ninguém fica ligando mais para ninguém eu mesmo não atendo telefone se eu não conheço o número então muitas vezes o serviço usa o telefone fixo para ligar o paciente ele não vai atender agora você manda uma mensagem de whatsapp ou de sms na hora ele fala oi doutora oi fulano ele está sempre ligado porque todo mundo vive com celular hoje e é uma comunicação sem custo implicaria apenas um equipamento que pode ser usado implicaria um chip fácil gratuito rápido nós recebemos dos nossos pacientes cerca de 5 a 10 mensagens por dia muitas vezes são dúvidas simples doutora eu esqueci de perguntar isso ah tá ai doutora muito obrigado nossa eu achei que tinha que ir aí só para perguntar isso eu tinha que marcar uma consulta então com uma mensagem às vezes duas linhas você tira ansiedade do paciente você tira dúvidas e ele sente que a distância tem alguém que ir olhando por ele que ele pode acionar e ele pode ter uma resposta isso melhora a segurança do paciente e também por outro lado abre-nos a oportunidade de você contactar o paciente proativamente saber se ele foi na consulta porque você não viu no agendamento saber se ele está melhor e as respostas que a gente tem tido são muito gratificantes esse paciente ele vincula de uma forma não a pessoas mas a estrutura do serviço ele faz ele tem ele passa a ser mais aderente com o medicamento ele tem vontade de vir e dizer olha doutora eu fiz tudo aquilo que a senhora falou nossa verdade depois que eu melhorei minha alimentação eu estou me sentindo muito melhor então esse processo aqui no CRT ele é considerado um serviço de vinculação e retenção dentro do ambulatório esse projeto que a gente participa ele faz ele é o título dele é vinculação e retenção em pessoas vivendo com HIV em serviços públicos né ele tem uma previsão de cinco anos de duração a gente está no terceiro ano aqui no CRT a gente conseguiu uma sala específica que facilita o acesso o paciente vai direto naquela sala ele sabe que sempre vai ter alguém hoje a gente tem um médico manhã e tarde né nós somos um ambulatório que nunca fecha a não ser final de semana a gente tem três enfermeiros né na equipe um para cada período a gente tem assistente social a gente tem psicólogo a gente tem assistente de dados obviamente isso não vai ser possível você reproduzir isso em toda a rede pública e nem é necessário mas você tem que ter esse olhar de abrir um pouco a agenda dos médicos de conversar com o serviço social para que ele possa dar um suporte para esses casos que estão entrando e o nosso grande parceiro da equipe não tenha dúvida é o celular com o WhatsApp que hoje acho que nós somos a única equipe no serviço que tem fechando minha minha apresentação então aqui a gente tem passa pela vinculação quem hoje pacientes que vem do CTA recém-diagnosticados pacientes externos que vem para acolhimento com HIV de fora alguns os abandonos também entram por essa via às vezes ele vem abandono em uso de TARB às vezes ele vem falha às vezes esse paciente está há três anos diagnosticado e nunca conseguiu se vincular então ele passa por esse processo de vinculação onde a gente colhe exames básicos hemograma bioquímica simples carga viral e CD4 e ele passa no prazo de 15 dias tem consulta médica e multiprofissional e esse paciente é encaminhado para o segmento o que acontece é que a gente tem que monitorar esse segmento porque pode ter falta e aí a gente tem os critérios e se esse paciente entra no critério de abandono que a gente tem aqui os prazos definidos ele volta para essa mesma equipe e a gente faz um trabalho de retenção de reintrodução de TARB de identificação de vulnerabilidades então ele usa esse mesmo sistema e depois nós devolvemos para o segmento então eu entendo que hoje essa estratégia de vinculação e retenção ela é estratégica para o sucesso dos pacientes e eu coloco como considerações finais priorização de fluxos para casos novos e abandonos dentro de todo qualquer sistema de saúde a integração de sistemas de informação porque precisa facilitar esse monitoramento incorporação de novas tecnologias de comunicação e a questão da humanização de equipes eu fico muito grata de estar fazendo esse trabalho aqui no CRT porque é muito gratificante você ver que se você faz um trabalho com essa visão com essa dimensão quando a gestão tem essa percepção do processo e você começa a ver resultados nós tivemos acho que um ou dois pacientes nesse um ano e meio que não entraram no segmento a gente tem uma taxa de retorno de abandonos bastante alta a gente não tem esses dados aqui assim analisados para mostrar mas não tenha dúvida de que você definir estratégias específicas para vinculação e retenção impacta positivamente o serviço eu falo bastante quero agradecer a paciência de vocês e me colocar à disposição para dúvidas foi um prazer obrigada obrigada vou tirar aqui pessoal uau quanta informação quanta informação boa não é isso e a gente já está aqui com o nosso tempo estourando tem duas perguntas aqui da Rosane que eu vou ler aqui espero que a Rosane de Itapeva ainda esteja por aí para Simone mas já vou agradecer e parabenizar aqui as meninas as Simone a Rosângela que se a gente pudesse ter mais tempo mas aqui os sinos já tocaram então nós estamos já finalizando mas tem essas duas questões da Rosane iniciar o tratamento antes dos exames interfere nos resultados se interfere é significativa esta alteração justifica guardar os resultados dos exames para a escolha do tratamento então Simone queiroga responder as questões bem eu imagino que a Rosane esteja falando os resultados não entendi muito bem a pergunta o que ela quis dizer com o resultado no fundo no fundo a tua escolha de tratamento já que a gente lida hoje com tratamento para todos ela é independente do resultado dos exames então essa é a crítica que a gente faz quando a gente fala olha não precisa guardar resultado de exame para iniciar tratamento é óbvio que existem algumas questões por exemplo paciente que já tem uma história de nefropatia então a gente já evita o uso do tenofovir paciente que tem hepatite B a gente sabe que o esquema dele precisa conter tenofovir lamivudina mas assim o prognóstico ao sucesso da tua terapia e depende de você receber o resultado desses exames uma coisa que é importante falar é que a gente não inicia a terapia e deixa a pessoa solta no mundo todas essas estratégias de início rápido de terapia eles contavam com um suporte muito grande para as pessoas após o início e esse suporte era mais ou menos o que a Rosângela falou é fazer um contato pelo WhatsApp dali a dois dias o contato telefônico ou por WhatsApp falando como é que você está está tudo bem então a grande diferença do sucesso da nossa terapia hoje não é mais a questão do remédio porque os remédios são muito fáceis não muito fáceis mas são muito mais simples de se tomar e as pessoas hoje chegam muito mais motivadas para o tratamento é diferente de tempos atrás em que existia a sombra da não adesão porque os medicamentos eram muito difíceis de tomar então o que vai fazer a diferença hoje é o tipo de contato de acolhimento e de seguimento que a gente estabelece com essas pessoas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente seguir essas pessoas de perto porque a gente não pode subestimar também as dificuldades de ninguém as dificuldades são de várias ordens e se a gente não se aproxima se a gente não está próximo para entender as vulnerabilidades ou as questões que estejam interferindo aí sim a gente vai ter um impacto sobre os resultados não exatamente o remédio ou o resultado do CD4 carga viral dele tá bom? espero eu não sei se entendi sua pergunta mas eu acho que foi nesse sentido isso aqui foi hoje a primeira escolha de tratamento é com o mesmo medicamento da PEP então é só seguir o mesmo raciocínio em poucos dias você já vai receber os resultados e avalia se precisa trocar é existem alguns principalmente fora do país a recomendação é pessoas que se infectam na vigência de PEC que descobrem a infecção mas fizeram uso de PEC poderia ter o seu esquema alterado de acordo com o resultado da genotipagem mas eu acho que isso é uma eventualidade uma coisa que a gente atualmente não vê é um comentário é um comentário depois por dia você já vai receber os resultados e avalia você não precisa entendi tá bom fazendo uma comparação com a PEP não é isso é isso que eu entendi que é pra ajudar aí colaborando na resposta pessoal olha nós como eu já falei os sinos já tocaram já passamos o meio dia infelizmente não temos tanto tempo tô vendo que também a audiência tá caindo porque as pessoas têm que se deslocar não é agradeço muito a todas e todos que estiveram com a gente conosco até agora não é e até a próxima manhãs positivas dia 20 de outubro nós não temos manhãs positivas em outubro mas dia 20 nós temos uma discussão sobre imunização em pessoas vivendo e contamos com a presença com a audiência de todas e todos vocês tá certo tchau muito obrigada até a próxima tchau tchau alguém quer fazer alguma uma fala é o mesmo horário fala que é 10 horas mesmo horário ó mesmo horário viu dia 20 de outubro 10 horas Joselita Maria Clara querem falar não eu quero falar rapidinho vamos dar um tchau aí como é que a gente vai ver todo mundo tchau Maria só confirmando Rosa vai ser às 10 horas também o próximo 10 horas isso 20 de outubro 10 horas tá ninguém esquece depois tem sífilis semana paulista de enfrentamento da sífilis tá 26 e 27 de outubro semana paulista isso aí vamos lá então tchau gente quero vir aqui para a ligação para a gravação aqui 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 em cima aqui é stop stop report tchau